Música Galera, o David Reiter, que é o autor que interpreta Solid Snake e que tinha inclusive não participado do Metal Gear Solid The Phantom Pain o último dirigido por Hideo Kojima elogiou o Metal Gear Solid Delta que sai neste ano de 2024 e gravou inclusive um trailer falando um pouquinho a respeito do jogo o jogo que incorpora as boas características dos últimos Metal Gear em torno do Metal Gear Solid 3, é um remake do melhor Metal Gear com a melhor história que conta as origens de Big Boss na Guerra Fria em 1964, o jogo lançado em 2004 originalmente cheguei 20 anos depois com um remake vamos fazer um react, gente, e ver qual que foi as falas de David Reiter ator muito conhecido, pra gente entender melhor o que rola vamos ver juntos olha ele aí tá com legendas em português, hein, gente what does it take for a remake to become truly legendary Eu acho que você vai gostar de ver o que você encontra. Remaking a um clássico beloved é como se enxergar em uma fábrica secreta de armas. Um pequeno passo pode significar um desastre. Você tem que manter tudo que os fãs amam. A história, os personagens, a gameplay, a música e, claro, a voz. Mas, ao mesmo tempo, o enxergar para as audiências modernas. Não é um trabalho fácil. Então, vamos pesquisar mais e qual é o melhor lugar para começar do que o look completamente overhaulado. Delta é construído em Unreal Engine 5 para ativar um nível incrível de nível. Esse é o motor gráfico, hein, gente? Olha que lindo. É o seu original e aí o remake. Tudo isso. All the iconic characters are better than ever, with completely revamped models. Snake is brought to life with extreme realism, incorporating minute details like wrinkles and pores and even separating the eye and iris. All of which allows us to create visually richer characters. We've also upgraded the battle damage system. Tears, bruises and bullet holes mar Snake in real time, telling the story of each player's unique gameplay choices. as injuries on your body remain throughout your journey. And the rest of the iconic characters, like the boss, return in style. Olha a boss. Sem entregar o ouro, hein, gente? Os ambientes... While retaining the original landscape, the thick vegetation of the jungles, forests, and swamps have been completely remade with cutting-edge detail. Every inch of the world has been rebuilt to make the Cold War look beautiful. At least as beautiful as it can be. As you sneak into the jungle, just make sure to pick the right gear for the job and use your highly advanced stealth training. Muito engraçado, cara, com a voz do Snake, né? Bem Metal Gear Solid 5, né? Metal Gear Solid 3 took gaming to a new level of cinematic storytelling. Delta breathes new life into every cutscene with dynamic lighting, detailed facial animation, and improved sound design. Yet it remains completely faithful, shot for shot, and with nearly all of the original voice acting. Even for longtime fans, watching these updated scenes is like experiencing them for the first time. o que torna, talvez, a versão definitiva, né, gente? Vamos ver se eles não vão mudar muito. Então, eu sei o que você provavelmente quer ouvir o mais sobre. Como o jogo joga? Se você for antigo ou joga pela primeira vez, Delta tem o melhor de ambos os mundos. Com o estilo Legacy, o jogo joga como o original, com câmera de overhead e controles. Mas, se você está acostumbrado a modernas shooters, nós oferecemos um estilo de novo. Com a câmera de terceiro-persona controlável. O que é bem legal? O que é que é isso? O 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 que é isso? Ele está procurando algo especial. Também existem esses produtos incríveis colectores, que estão disponíveis nos Estados Unidos. Eu sou o especialista, produtor Noriaki Okamura. Okamura-san. Muito obrigado por estar aqui. Então, por favor, nos diga um pouco sobre o seu papel. Polisnauts, clássico de Kojima. Eu também participo. Quota-bluops, ou Band de Cine. Eu produziu o título. Master Collection, que é a Teruta. Master Collection, é só 10 anos. O que foi o seu especialista Metal Gear? Você foi o seu emprego? Eu também. Sim, sim, sim. Então, há muitos anos de jovens, e no internet, eles falaram que o que o Metal Gear é o que? Eles não sabem o que? Eles foram muito mais conhecidos. Os primeiros dos membros de Metal Gear, eles foram deixando isso em seguida. Isso é o meu objetivo. Isso é o motivo de o Metal Gear. Eu acho que eu quero começar a fazer isso. Como você se tornou a DELTA e o MASTER COLLECTION? Então, eu acho que a gente já tinha que fazer isso, mas eu acho que o meu trabalho não estava se tornando. Então, eu acho que a gente já tinha que fazer isso, porque eu acho que a gente não tinha que fazer isso, mas eu acho que a gente já tinha que fazer isso, Então, eu acho que o cliente deve ser usado para o uso da máquina. Esse é o fato do projeto do Master Collection. Quando o cliente lançou um problema de bug, o sombra, 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 o sombra. Não é assim que não se desculpe, mas não é assim que não se desculpe. Ele é um problema de isso que não se desculpe, mas ainda não se desculpe. Mas a partir do tempo de 10 anos, 20 anos, eu acho que a gente não se desculpe, Então, eu fiz isso aqui, pois hoje o tempo era mais terminado. Depois, Metal Gear Solid Delta. Isso é umoto de 2D e 3D, opticalになって ao menos de uma forma de uma forma diferente. Metal Gear Solid 2D na vida 3D, e que está me lembra que o do que eu acho é que eu acho que é só me tá liga no ele que知って a mas o má maybe o game no de xiii não já não tem que limitar Então, o que a suripersão é minimal que não tem o que é que eu vou seller do que é que eu o outro de seu tênis que eu tenho que deixar a bota aí é que você é o pessoal que eu tenho que manter Assim como o qualidade da forma, o ano do jeito que você tem o desenho que expressa em forma que você entendesse? Então, essa é a forma como o que você gosta do jeito ? Queriam ver, pode ser o jeito que você gosta de valorizar a sua forma, que eu acho alto. Mas, por isso aqui, foi muito importante uma vez mais pequena de ver com umhaltão. Porque eu achei muito muito mais o que eu disse que você fez isso em forma de mostrar. e aí E aí Ja E aí E aí Ó Mas tudo de que eu estava usando, o giço que eu estava usando no lugar, como os outros me deu a se mudar, vou avançar em relação a qualidade do estilo que eu não sei. O projeto de Delta para fazer isso é uma ideia de como assim. Metaluia Saga é o que no caso está. A melhorada em relação com o que eu posso mostrar é o primeiro que eu estava fazendo. Mas eu acho que o SNAKE EATER é o melhor, então eu acho que o SNAKE EATER é o melhor. Outra coisa que você quer dizer com os fãs? Bem, eu acho que o nosso novo grupo que começou a fazer a Metal Gear, eu acho que o tipo de fãs, eu acho que os fãs precisam ver com os fãs. Obrigado, Okamura-san. Obrigado, Okamura-san. A boa noite. Desde a release, Metal Gear Solid 3 Snake Eater definiu-se como uma das mais influentes e impactantes videogames de todos os tempos. Com Delta, os fãs podem esperar uma update de um detalhe no clássico. Os novos e os jogadores de novo podem experimentar essa peça do mestre como nunca antes. Esta é a definitiva remake de uma vez em uma geração. Você não quer perder. Bom, hein? Porra, que legal, gente. Sensacional. Snake Eater Bem interessante, gente. David Eater parece estar feliz que nem um pinto no lixo. A gente vai aguardar novidades. Espero que a Konami envie uma cópia para a gente poder também fazer os testes e entender direitinho como está funcionando esse remake. Queridos e queridas, a gente vai fazer mais vídeos nesse formato para vocês ficarem bem por dentro de tudo e para a gente também ficar muito bem atualizado a respeito de todas as principais questões. Vida longa e próspera. Cuidem, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.